Aqui Ivan, sua mãe, seu pai Seu Nequinho Eu chamo seu Nequinho Ah, é só um Nequinho, um Nequinho Dona Angelita Agora Eu quero aqui agradecer e vou ir Vai ver esse vídeo Que a senhora me dava farinha Que eu subia no muro aqui Por onde eu falo da senhora E seu Manoel Pedi a farinha a ela aqui Dona Angelita Que só tinha açúcar em casa Aí eu pedia farinha, subia no muro Que era vizinho das casas Aqui a Dona Angelita, agradeço muito Que Deus deu Que Deus deu muita saúde a senhora, seu Manoel E eu até digo Estou vivo hoje porque mãe me ajudou Dona Angelita, minha avó Que a gente vivia mais Eu vivia com a avó, mãe E Se arrepiar essa história Tem que resistir e agradecer de vida Deus é dono da vida, a vida é passageira A família, os amigos são raros O amor é para ser compartilhado As alegrias são para ser compartilhadas As dores, cada um tem suas dores As dores, cada um tem seus sentimentos Cada um tem seus sentimentos E o amor é para dar Vive então, ame então E agradeça enquanto tem vida Então estou aqui resistindo Agradecendo a Dona Angelita Seu Manoel Ivan Deus abençoe por Antoanda aí Ivan E como é o nome do irmão Ivan Ivaldo Ivaldo fez cirurgia de De próximo Sei lá Não, o que ele fez foi Foi Nildo 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 É o mais velho Ele fez uma cirurgia, né Foi Então, que Deus abençoe todo mundo Lá no povo Adnan Bebé Fiz uma de olho Fiz uma de olho também Todo mundo cuidando da saúde aí Seu Manoel E A gente tem que agradecer aqui, ó Levo muito favor Dona Angelita Seu Manoel Não sei, né Não sei, às vezes eu ficava até com vergonha Será que eu estava usando demais? Mas a gente estava com fome Tem que pedir Tem que pedir farinha Tem que pedir açúcar Quando não tinha açúcar Eu pedia farinha Era assim, só comia farinha Açúcar É, João Ah, eu me vi direto aqui Mas eu gosto de fazer isso aqui Que é para registrar Para a gente ver que Mesmo passando direto aqui Mas meu coração sempre está agradecido E eu desejo tudo de bom Para a senhora Para o seu Manoel Para a família de vocês Devo muito favor Estou vivo hoje Por causa de Dona Angelita E por causa de mãe Por causa de avó Que se cuidam da gente Mãe, nunca abandonou a gente Aqui é uns guerreiros Guerreiros Está aqui meu agradecimento Que Deus dê muitos anos de vida A todos Está aqui meus agradecimentos Em vida Agradecendo a vida Amém Dona Angel Amém 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 Obrigado.